O crocodilo é um grande réptil que vive nos trópicos da África, Ásia, Américas e Austrália. Os crocodilos tendem a se reunir em habitats de água doce, como rios, lagos, pântanos e às vezes em água salgada. As características físicas de um crocodilo permitem que ele seja um predador de sucesso. Crocodilos têm corpos aerodinâmicos que lhes permitem nadar mais rápido. Um crocodilo é um caçador de emboscada e também oportunista. Espera o momento certo para capturar uma presa, como no vídeo a seguir. Nesse vídeo, esses gnus bebem e não enxergam o crocodilo na água. Gnus são bovídeos ungulados que vagam por toda a savana sempre em busca de alimento fresco e água para beber. O crocodilo faz um ataque certeiro e captura o gnu. É nesse simples fato de ir beber na beira de um rio que muitos animais perdem a vida na savana. O gnu luta incansavelmente contra o crocodilo. É incrível! Quando capturado, um gnu tentará ao máximo escapar de seu predador, como já vimos em outros avistamentos. Esses animais usam seus chifres curvos e longos para acertar seu predador e assim escapar dele. Mas nem sempre isso funciona. Depois de muita luta, o gnu é atacado por outro crocodilo que vai devorá-lo. Apesar de sua aparência lenta, o crocodilo é o principal predador em seu ambiente e várias vezes foram observados atacando e matando até tubarões. O gnu não sobreviveu aos ataques. Se gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e ative todas as notificações no sino para receber avisos dos próximos vídeos. O gnu não sobreviveu aos ataques.